Como tornar possível o que parece impossível? Quando a gente está trabalhando com a equipe, com as pessoas, a gente escuta muito. Se for para fazer dessa forma, não vai dar tempo. Uma outra frase que a gente escuta. Para conseguir fazer nesse tempo, vamos precisar de mais gente. E é muito comum quando os gestores, liderando as suas equipes, escutam essa frase, eles estão tão sobrecarregados, tão mutuados de trabalho, que a tendência é que ele dê continuidade ao trabalho e ignore isso que foi tratado. E qual o papel do gestor? Bom, cabe ao gestor, quando escuta frases desse tipo, sentar com a equipe, identificar onde está o problema, para que uma determinada tarefa, uma determinada entrega, seja feita com qualidade. E no prazo? E não necessariamente, seja necessário mais gente para que isso aconteça. O prazo precisa ser ajustado. Cabe ao gestor sentar com a equipe, identificar onde é que estão os gargalos do processo produtivo. Porque muitas vezes, não é gente que precisa. Se colocar mais gente, pode até tumultuar o processo de produção. Então, cabe ao gestor identificar onde é que estão os gargalos, onde é que estão as dificuldades. Será que eu estou aproveitando a equipe? Será que não tem alguém que esteja com menos atividade, que eu possa sentar, dar algumas orientações para essa pessoa, e ela tenha uma entrega, faça uma entrega diferente em menos tempo? Então, fica aí a reflexão, fica aí a lição. Antes da gente recuar diante de um discurso, que é preciso mais gente, ou que é preciso rever o prazo, para a gente conseguir fazer a entrega com a qualidade, e no tempo que a gente precisa, vamos ver o processo, vamos ver como é que está, como está a distribuição de tarefa entre as pessoas, se tem algum gargalo que possa ser destravado, se tem alguma dificuldade que está emperrando o processo, e que pequenos ajustes a gente possa ter uma entrega completamente diferente. Pensem nisso. E aí